olá tudo bem então hoje vou fazer esse brinco aqui tá em motivos uma gracinha ele olha só bem bonitinho né bom eu vou fazer com outra cor eu fazer com branco pra vocês tá bom bom é a linha vocês podem estar utilizando aquela lá do brasil né aquela que todo mundo usa ela vai fazer esses tipos de trabalho bom agulha eu vou estar utilizando a 1 75 mas se vocês quiserem usar 1 25 para ficar um pouquinho menor tá bom fica a seu critério se vocês quiserem colocar miçanguinha nessas partes aqui ó tá e no centro também ou até mesmo franjinhas e tal tem gente que coloca né tá bom e eu vou precisar também desses festinha do brinco tá e uma agulha pra estar fazendo os arrematos tá bom então aqui no começo eu deixo um fio grandinho pra depois estar escondendo certinho tá bom aqui eu vou fazer uma correntinha sem apertar 2345 correntinhas ouvir aqui na primeira essa correntinha que eu não apertei e faço um ponto baixíssimo tá bom aqui eu faço uma correntinha um ponto baixo uma correntinha aqui dentro do arquinho um ponto alto uma correntinha aqui é o meu segundo ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha meu quarto ponto alto uma correntinha meu quinto ponto alto uma correntinha e aqui o meu sexto ponto alto e faço uma correntinha tá ouvir aqui onde eu fiz aquele ponto baixo tá pego aqui e faço um ponto baixo baixo tá pego aqui e faço um ponto baixíssimo tá bom aqui assim tá esse fio depois você pode puxar ele bem tá estar escondendo aqui tá bom aí ele fica bem fechadinho aqui ó tá então a segunda carreira eu faço uma correntinha eu faço uma correntinha tá então bem aqui no ponto baixo eu pego aqui o ponto baixo tá aqui tá meio apertadinho mas aqui eu pego o ponto baixo aqui e faço um ponto baixo tá bom uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui eu vou contar o ponto alto ó um e dois aqui no próximo espaço um ponto baixo agora eu vou contar o ponto baixo agora eu vou repetir um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas eu vou contar aqui o ponto alto novamente um e dois então aqui ó nesse espaço um ponto baixo tá um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas então olha só aqui quando eu faço um ponto baixo eu faço uma correntinha então é nessa correntinha aqui ao lado do ponto baixo que eu vou pegar e vou fazer outro ponto baixo um ponto baixo ok vai ficar assim tá bom agora eu faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho então aqui ó na correntinha eu vou fazer um ponto baixo uma correntinha aqui na correntinha seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo uma correntinha duas lançadas no ponto seguinte um ponto alto duplo eu tô servanta aqui na correntinha é uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto na correntinha daqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui na última correntinha faço um ponto baixo ok aqui eu vou repetir novamente então aqui no primeiro ponto eu vou pular aqui o ponto baixo vou vir aqui na correntinha vou trabalhar somente na correntinha tá eu faço novamente um ponto baixo uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no último um ponto baixo ok então aqui é a mesma coisa eu pulo aqui o ponto baixo ouvir aqui na correntinha e vou começar tudo novamente a repetir tá bom então aqui eu termino com um ponto baixo tá bom agora eu faço uma correntinha vou virar meu trabalho ouvir aqui nesse espaço tá e faço dois pontos baixos no próximo espaço dois pontos baixos o próximo espaço dois pontos baixos aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui mais um ponto baixo tá e agora é só repetir aqui em cada espaço dois pontos baixos aqui no seguinte dois pontos dois pontos baixos baixos e aqui no último espaço dois pontos baixos então aqui eu vou pular esse ponto baixo esse ponto baixo e aqui no espaço eu faço novamente dois pontos baixos então aqui já tem dois pontos aqui no seguinte eu faço mais dois ficando assim com quatro aqui no próximo eu faço mais dois ficando com seis então nesse próximo eu faço um uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto baixo no mesmo lugar e aqui eu vou repetir novamente então quer dizer eu vou dar a volta desta forma terminando aqui no último ponto então aqui ó o último espaço eu faço mais dois pontos baixos puxa o meu fio e corta bom então aqui eu cortei um fio até que grandinho bom melhor sobrar do que faltar tá então eu dobrei em dois tá aqui ó o fio tá dobrado em dois vou pegar passar essa ponta tá aqui no fechinho do brinco tá eu vou pegar uma agulha pra facilitar pra mim ó eu pego aqui assim e puxa aqui pra dentro aqui ó é mais fácil tá então aqui eu faço assim abro aqui e passo dois fio e passo dois fio aqui assim ó bem fácil tá bom só isso agora que eu vou fazer eu vou pegar vou costurar tá então aqui eu pego o fio aqui tá e aqui no caso vocês podem deixar do tamanho que vocês quiserem tá bom vocês podem deixar com dois centímetros três centímetros aí você experimenta na orelha pra ver como é que vai ficar tá então olha só aqui eu vou fazer como direito da peça tá vou pegar bem aqui no meio tá aqui no ponto baixo bem no meio eu puxo o fio e vejo o tamanho que vai ficar tá bom então vou ter que fazer o que eu vou medir aqui com o outro pra saber mais ou menos o tamanho pra ficar igual né tá bom e depois eu costuro assim mais ou menos igual tá então vai ficar desse tamanho aqui é só aprender tá bom então eu vou aprender aqui e já volto pra mostrar pra vocês uma outra parte bom aqui só fiz um nozinho só isso mais nada tá então olha só aqui eu deixei meio que arredondado tá e olha só pela ele não ficar com essas pontas tá vendo então é só pegar aqui ó subir a linha por exemplo eu subo essa linha desse lado de cá quando for prender o outro eu subo por aqui tá um de cada lado aqui eu aprendendo tá assim tá colocando a linha pra lá e pra cá tá bom tomando cuidado aqui também ó já tô fazendo besteira aqui assim eu sou péssima pra costurar meu deus então aqui eu subo novamente tá e dou uma leve puxada ó dou uma puxadinha assim ó bem de leve pra ele ficar meio arredondadinho aqui assim tá bom aí aqui atrás eu prendo passando a linha aqui ó nos pontinhos ok tá bom então aqui eu já cortei o fio tá e já prendi um lado agora eu vou prender com o outro eu vou fazer a mesma coisa vou pegar aqui no meio ok e vou arrumar aqui o fio tá e ele vai ficar assim então o que que eu vou fazer eu vou segurar aqui assim dessa forma tá vou passar o fio pra cá assim segurando passo por trás e aqui ó e eu puxo aqui ó ok eu vou fazer mais uma vez ó coloco o fio pra cá segura aqui pego agulha por baixo passando por aqui ó tá e puxo fazendo mais um nozinho aqui ó pra que pra que os dois fios fiquem juntos tá bom agora é só passar o fio para trás tá e fazer a mesma coisa aqui ó desse outro lado tá vendo que ele tá assim ó ele vai ficar feinho né então é só arrumar passando o fio pra lá e pra cá e depois dá uma puxadinha pra ele dar uma arredondadinha bem de leve tá bom depois é coloca o fio pra cá e né é um tal de fio pra lá e pra cá mas tudo bem né você põe do avesso e vai esconder o fio aqui ó tá bom aí você pega um pontinho aqui primeiro dá uma arrumadinha você olha aqui pra ver se ele tá melhor ó tá vendo ó ficou meio arredondadinho aí depois você só prender aqui ó atrás passando aqui por os pontos tá aí você passa aqui de volta voltando pra cá pra ficar bem firme aí você pode cortar o fio assim aí você corta bom mais ou menos é isso tá então vocês podem prender da forma que vocês quiserem também ok olha só fica bem bonitinho e se vocês quiserem colocar miçanguinhas e tal aí vocês podem colocar também então olha só como ficou tá então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau